Música Presidente da República José Ramos Orta Ratete Estrutura Partido Fretilín precisa bucamalo Onde soluciona o problema e o partido nel aran Nunei, bela solido, liutam e futuro Nola bela sai inimigo, bamalo Orta Rató que estão em cerimônia fúnebre Matebián Luís Lobato e em cemeteiro Gredulau Leorema Município de Lekissá Até de aí, se Fretilín família ainda Então, minha família lá Bucam, halo, diálogo Para a família, né? Bele, ba, ou inafate Com força liutam, com vida liutam E a vida E da rumma manão e da rumma lamanão Aula teme libuam láacağım Ava de atleta, em vez de lácã teme-la manão Da rumma manão e da rumma lamanão Lidre, boa balônia, Timor-Leste, mais e a eleição de Luma Liubá, resta o resultado que será contente, lá os drama, boa vida, e a vida normal, partido, sem a avaliação, Tadassá, Razão, depois de Malabéle, também a eleição, saí e falei nesse inimigo maluco, e a família Laram, não há mensagem para o Fretilín e o Partido de Zé Luz, e o Partido de Zé Luz. Além de nem ex-membro do Comitê Central do Fretilín, José Agostino Somocho Ratete, será na falta de luta atual da mudança do líder do Partido do Fretilín, mas que lá com uma figura de aqui deve luta pela mudança do Partido do Fretilín. Hoje, nós lutamos para a verdadeira democracia do Partido do Fretilín. e o Partido de Zé Luz, que é o português de encontro de tudo e todos. Eu sei lá, boa noite. Eu vou fazer uma reta final para atuar e ter os objetivos que eu estabeleço. Com licença do Fretilín e do Partido de Zé Luz. Eu reclamo de todos os clientes de Zé Luz. Eu não preciso saber se passou no Reino do Fretilín. Eu vou fazer uma reta final para atuar e ter os objetivos de entender. E aí, eu digo Maria, eu lhe digo que dê o quê? E eu deixo o suficiente e, para a minha reta finalidade do Fretilín. E eu quero saber se eu me enganar. Partido Ida Nebe Boa Teves, Partido Ida Nebe René-san Hatu do Exemplo Barraco. Belezaí René-san Estabilidade, o Paz e a Rete Morna. Mas bem, Ita Lau Dalla Narukona. René-san Mos Ulu Ita Lau Ramutu durante 24 anos. E Ita Consegue, onde é o objetivo principal, Ita, o Cobra Sicã. Hoje em Loro, Timor-Leste, sai nação Ita, independente do Sobrano. René-san Mos Matibian Luís Lobato Neuan, Nidio Lobato, afirma a família se continua o esforço, não mantém posição, rodejala mudança da estrutura do Partido Fretelien. René-san Uan é a posição e rené-san Mos militante do Partido Histórico, do Partido Fretelien. René-san Mos Matibian Luís Lobato Neu Morato 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 Ne Três de teves, Fertilin, Tinambaloron, Ita derrota. Ita menamos, Ita lauco, Ita lauco, Ita lauco, Ita, lauco, Nardeta. Ita nem uma xerra de foto questão. Também Itutututatene, Katak, Fertilin, depois de Ucurasikã, pôs cadeiras, cinquenta, cinco cadeiras. Até o Inloron, ponto, dezenove cadeiras. Então, Ita tem ser haló, a avaliação, Ita, a partir do Fertilin. Ita tem a turra muito. De Mephi, sempre a cara turra muito. Sempre a cara cala o dialogo, o líder, a liderança do partido, ou a estrutura toma, ou militantes, ou simpatizantes, outros. Mas veja, cara, questão de tempo dele, cara, e a não embalo que se dá a turra muito, a nessa, pode ser a turra muito. Antes de ser, ex-membro do Comitê Central Fertilin, José Agostino Somocho, Osório Florindo, Rui Araújo, no militante Fertilin Balu, ex-ex-e ato troca presidente Fertilin, no secretário-geral do partido Fertilin, Tamba Tuircira, banheira a lei remudança da liderança atual, mas que a Fertilin se derrota a Bebeik, no laúcon. Emerenciana Martins, Tito Silva, GEMEN. GEMEN. GEMEN.